Doutor, já foi diagnosticado então o câncer, como é a forma de tratamento? A forma de tratamento, Thais, vai depender do estágio da doença. Como eu te falei, o câncer de próstata nós podemos grosseiramente dividir em dois estágios. Doença inicial, localizada, e doença avançada, que pode ser regional, só na região pélvica, ou doença disseminada, isso é uma forma avançada de câncer de próstata. Nas fases iniciais, quando o paciente está sintomático e é diagnosticado uma pequena lesão dentro da próstata, o tratamento ouro padronizado, indicado e recomendado para esse paciente é o tratamento cirúrgico. A cirurgia consiste na remoção de toda a próstata por inteiro, mais as vesículas seminais, que são duas bolsinhas que ficam junto com a próstata. O nome da cirurgia é Próstato Vesiculectomia Radical, que tem o objetivo de retirar todo o foco, toda a estrutura, no sentido de evitar que haja uma recidiva da doença. Essa é considerada a forma padrão e curativa ideal, recomendada pela esmagadora maioria dos urologistas. Essa cirurgia pode ser feita de duas formas básicas, tradicional, aberta, uma incisão abdominal, ou pela técnica videolaparoscópica, onde se fariam micro incisões no abdômen e se utilizam instrumentos especiais, a exemplo do que é feito com a cirurgia de vesícula. E, mais modernamente, você pode dispor de uma tecnologia chamada tecnologia robótica assistida, onde não é o cirurgião que manipula diretamente os instrumentos, mas sim braços de robô que o fazem. Essa técnica laparoscópica e robótica assistida, ela já é correntemente utilizada nos Estados Unidos, em todo o país, e nos países da Europa, da Europa Ocidental, e está se disseminando pelo mundo. Aqui no Brasil, por enquanto, ela só existe nos grandes centros, nas grandes capitais. Mas, eu acredito que, dentro de alguns anos, essa tecnologia deve também acabar vindo para cidades de médio porte, como a nossa, aqui em Chapecó. Para os pacientes que não têm condições clínicas de serem operados, por exemplo, o paciente tem um diagnóstico de câncer de próstata, doença localizada, ele quer se tratar, mas ele não tem como enfrentar uma cirurgia, porque o coração não permite, o pulmão não permite, ou, por exemplo, o paciente tem medo de fazer a cirurgia e ele absolutamente arrediu a ideia de passar por uma cirurgia, então, aí, existiria uma segunda opção, que seria um tratamento chamado radioterapia localizada. Ela pode ser externa, onde você emite um feixe de energia nuclear focalizado na pelve, em direção à próstata, de fora para dentro, ou pode ser um tratamento conhecido como braquiterapia, que consiste em você implantar sementes radioativas dentro da próstata. Isso é feito com agulhas, com várias agulhas, uma plaquinha cheia de furo, onde você coloca as agulhas, essas agulhas, elas perfuram a próstata, ela é colocada na região perineal e a colocação é orientada através de um exame de ultrassom. Você, literalmente, semeia a próstata com essas sementinhas radioativas, a exemplo de um agricultor que coloca semente na terra, e aí, nesse caso, a radiação vem de dentro para fora, mas só que ela nasce a partir da semente e vai se espalhando ao redor, destruindo os focos de câncer que estão dentro da próstata. Essa é uma técnica que já vem sendo utilizada em alguns centros aqui no Brasil, mas ainda está em estudo, está sendo acompanhado para se avaliar o resultado, a evolução, os pacientes que se submetem a esse tratamento, quanto tempo eles vão conseguir ficar livres do câncer, por enquanto ainda está no campo da observação. Então, a rigor seria a cirurgia ou a radioterapia. Para os casos de doença avançada, apesar de a cura já não ser mais possível, existe sim a possibilidade de um tratamento paliativo, um tratamento que permita controlar a doença, evitar que a doença se propague mais ainda, e esse tratamento normalmente é feito em acompanhamento, com a participação conjunta de um médico oncologista clínico, onde se utilizam medicamentos para tentar bloquear a progressão da doença, eventualmente pode ser utilizada a radioterapia também, em focos de metástases, ou mesmo técnicas como a quimioterapia. Mas aí seria no sentido de tentar postergar o máximo possível a saúde e dar qualidade de vida ao paciente. Dr. César, muito obrigada pela sua participação ao programa Glamour, por estar através do programa, também prestando serviço à comunidade, esclarecendo sobre o câncer de próstata, e também nos auxiliando na divulgação do Novembro Azul. Thais, eu queria dizer que para mim foi uma grande honra, é um prazer imenso poder participar do teu programa, e eu me sinto feliz de poder dar uma pequena e singela contribuição para os ouvintes, esclarecendo algumas coisas que são realmente muito importantes. É uma satisfação enorme, eu tenho por agradecer a todos, enfim. E nós, mulheres, temos a obrigação de cuidar da saúde dos homens da nossa família. Então, cuide dos homens da sua família, oriente-os para que façam exames e visita o médico regularmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto